O projeto desenvolvido pela equipe da Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação teve início na manhã de hoje. Eles percorreram os quartos do hospital com dois carrinhos cheios de livros que vão dos infantis aos clássicos. Cada paciente, também acompanhante, podia retirar um livro. Nós temos uma contadora de história, Selma, que trabalhou no hospital e notou que os pacientes ficavam muito ansiosos, sem o que fazer. Então surgiu o projeto Leitura no Lei, que é muito bom esse tipo de trabalho, para trazer um pouco de alegria, porque esse livro vai para casa, esse livro é doação, né? E uma casa com livro é uma casa viva. Além de incentivar a leitura, os livros ajudam a ocupar o tempo ocioso em que ficam no hospital. Eu acho legal, porque tem hora que você não tem o que fazer, ou você dorme ou você não consegue. Então eu acho muito legal esse projeto. Aqui é muito pouca coisa, a gente tem pouca coisa para fazer, né? Tem que ajudar o paciente, mas mesmo assim, né? Os agentes da leitura visitarão o hospital uma vez por mês, realizando as doações. Para o secretário municipal de educação, esse projeto deve gerar grandes transformações na vida dos contemplados. Melhora, há também a leitura, que é outro condicionante importante. Associar a leitura, o hábito da leitura, a melhora nas condições de saúde. E a ideia também é que possamos ter uma sala que fique com livros fixos, né? Para que outros pacientes também, em outros momentos, venham a usufruir do mesmo benefício que esse grupo que está agora recebendo os livros.